Salmo 122 Salmo 122 Salmo 122 Salmo 122 Nós estamos na presença de Deus Na presença do Senhor é motivo de alegria É motivo de festa É motivo, irmãos Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Você está no melhor lugar comum Que é na casa do Pai Você está no melhor lugar E na casa do Pai De ter festa Na casa do Pai de ter alegria Na casa do Pai de ter comunhão Na casa do Pai não pode haver tristeza no seu coração Aleluia 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 Porque você está na presença do Pai maravilhoso Nesta noite eu quero orar por você Dando início a esta celebração Dando início a este culto racional A qual nós prestaremos Ao nosso Deus 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 Portanto, a partir deste momento Entregue-se a ele Entregue-se nas mãos do Senhor Começa a orar aí Meu querido e minha querida Aí onde você está mesmo Entregue A sua alma O corpo e a alma Entregue-se ao Espírito Na som do Senhor Deixe-me trabalhar na sua mente Deixe-me trabalhar na sua alma Deixe-me trabalhar no seu corpo Deixe-me curar Será libertar E transformar a sua vida nesta noite Chegou o Pai A surda que ele anda A surda que ele anda Senhor em nome de Jesus Aleluia Nós neste momento Nós queremos glorificar E bem dizer o teu nome Nesta noite A noite melhorarmos, Senhor A noite Ao qual o Senhor preparou Para que nós pudéssemos estar aqui Não é a boa Mas o Senhor escolheu um povo Um povo santo Um povo que está na sua presença Um povo que adora De manhã De tarde De noite, Senhor Em todo o tempo Em todo o tempo Ao bom do Senhor Com o novo resultado Ou Aquilo que o Senhor tem Para nos revelar Com o planificado, Senhor Qual é o que eu quero? Nesta noite É uma indiferente Que eu posso ass 어제 Nasce Senhor Um povo novo Nasce Senhor Um povo pendente Nasce Senhor Um povo controlled- municius Por isso, ó Deus Nós entregamos esse discurso nas suas mãos E temos um discurso racional Delicado somente daqui, Senhor Aceita a nossa oração nesta noite A começar por essa oração, Senhor Passando pelo ferido de seu amor Pela, Senhor, a leitura da palavra Até o término desse curso Se eu possa colocar os seus cães, o Senhor Acampados ao redor deste lugar Se eu possa cuidar de nós, Senhor Tanto na entrada, quanto na saída Que nós possamos sair daqui Recodejando, bem dizendo o seu nome Te adorando Todos os nossos corações Te louvamos nesta noite, Senhor Te agradecemos por tudo Te agradecemos Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo De Deus Aleluia Glória a Deus, irmãos Amém? Aplausos a mim Forte é o nome de Jesus Aleluia Aleluia Obrigado.